. Anda baixo. Onde é que está a ouvir o helicóptero? Anda baixo. Tente ouvir o helicóptero a ver. Está a chegar. Olha lá a mulher! O que é esse? Olha esse gajo, cara! Estou voando! Eu, para mim, comigo é assim. Coisas à bala. Acabou de cair uma parte da secretária. Tu não sabes, caralho! O público! Foda-se! Como é que eu engano o público, caralho? É toda a gente estúpida! É toda a gente estúpida, menos tu, caralho! Não vejo o que é. Oh! Let's fucking go! Oh! You've been eliminated! Caralho! Puta-se! Puta-se! Aí, ó. Com caralho, chavalo! Puta-se! O que é que eu estou? O que é que eu estou? Eu acho que o saturno vai ficar boa, vai, o que está duro? Olha! Está duro! Olha! Que que anda está duro? Olha! Vai esplera, fica de... Ai! Ai, que peido! Quando se desce mesmo, não é? Então, man! Dás-lhe patada! Não! Olha-se que o som está a ver! De lado esquerdo! Foi a primeira vez no palco! É Portugal! É... Capagame! E estava aí a entregar o cabo de um cimento... Olha! 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 Vai ser travava a laranja! Pica, Diana! Anda! Vai por trás, vai por trás! Não! Não! Mas vai passar, caralho! Dá-me suporte! Dá-me espaço! Descais nem sequer sabem entrar em ENN, caralho! Está-me a dar bloco, 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 bloco! O que é esta merda? O suficiente encostado a mim! No Up Sports ainda estou a conseguir fazer a diferença! Onde é que está a Kathleen? A atacar! É uma double kill! Eu procuro a triple! Ele encontra a triple! É uma double kill! Não! 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 O que você lê na Pocahontas? Algumas vezes vai estar a cantar aquilo em inglês? Enquanto as coisas duvidas Não perca a próxima temporada de Level Up Sobre princesas do Disney Com o Chi, vai ser espetacular Olha, olha O que é? 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 O que é?